Salve jovens, e aí como vocês estão? Hoje eu comecei mais cedo porque eu estou de folga, graças ao bom Deus Então pra mim é melhor começar às sete, que aí eu posso jogar até umas oito e meia, mais ou menos E a partir das oito e meia, né, se o jogo estiver mais intenso eu posso estender até as nove Coisa que não dá pra fazer quando eu começo a live às oito e quarenta e cinco Então isso pra mim é um horário excelente pra começar a live Então, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou Pra quem não lembra, na sexta-feira, a Ellen saiu ao encontro de remédios Pra o Joel, o Joel estava doente, ele estava muito ferido E ela precisava de antibióticos Ela conseguiu com um pessoal aí, né, bem suspeito Que teve um conflito com o Joel no passado Então, eles armaram uma armadilha pra descobrir onde eles estavam E seguiram ela Então, o que ela está fazendo? Despistando eles Para que o... O... Não achem o Joel É por isso Por isso que ela está fugindo deles Levando ele o mais longe Do Joel Certo? Ela caiu nessa cabana E está sendo cercada pelos inimigos E agora nós vamos eliminá-los Pra voltar para o Joel Certo? Bem, parece que a gente já está bem perto do final, hein Joel Deixa eu acionar aqui Eu sempre esqueço, viu Certo Provavelmente a gente já está perto do final aí Pode ser que a gente zere ele hoje Se a gente zerar com o tempo A gente vai jogar DLC Caso não dê A gente joga no... O próximo Certo? Bora lá então Agora deu ruim, doido Pronto Ah, escopeta Escopeta é a melhor de todos Mano 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 A L Ela é mais rápida com... Quando é... Quando é... Pra usar o... Tipo... Faca Arquiflecha 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 Ela é mais eficiente Mas pode ver Pra ouvir Ela não é tão boa assim Pra ouvir É só o Joel mesmo Em questão de força também, né? E o bom dela é que ela... Ela... Ela não perde a faca, entendeu? Já o... 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 O Joel O Joel perde a faca Ela não perde Então você pode usar O quanto você quiser E não vai ter problema nenhum Certo Uma flecha aqui Garrafa já tenho Tá, vamos ver pra onde que a gente tem que ir É um cabra que tem ali, é? Olha lá O cara lá do outro lado lá, ó Meu, é muito da hora jogar com a Ellie No... Eu não sei porque que eu... Que eles fazem um jogo assim Mas na hora de jogar com um personagem secundário Se torna muito melhor que jogar com o primário Não deveria ser assim Deveria a pessoa sentir falta Poxa, eu sinto falta do Joel por causa disso E no 2 Ah, eu sinto falta de jogar com a Ellie por causa disso Mas não Você joga com a... Com a Ellie no primeiro Você... Prefere terminar o jogo com ela E quando você joga com a Abby no 2 Você prefere terminar com a Abby Eita Tem alguém aqui? Da onde? Caramba, da onde? Ah, já vi Eita Ai, mas... Não É, mas... Não, não! Ah, ah Ah! Ah! Ah, está ali embaixo? O pior é que eu não estou ouvindo os caras. Então pode ser que o Joel tenha ensinado para ela esse lance de sobreviver e ouvir os passos, entendeu? Vamos ver se eu consigo recuperar algumas flechas aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar alguma coisa. Vai caramba, bate! Calma, cachaceiro! Caramba, essa doeu. Eu não estava esperando por isso. Recuperar a flecha. Tá, vamos subir por aqui. Pelo jeito, o caminho é por aqui. Trilha da natureza. Bom, isso deve me tirar daqui. Exato. Trilha da natureza é esse aqui? É porque por aqui não dá, né? É porque por aqui não dá, né? Tá, pelo jeito não tem mais... Pelo jeito não tem mais... Pelo jeito não tem ninguém mais aqui perto. Pelo jeito não tem mais... Nossa, já está muito quente aqui. O apartamento aqui é muito abafado... Mesmo com o ventilador ligado, está um calor. Isso aqui está bloqueando, então eu vou ter que ir por fora. O que é que você está? O que é que você está? Vamos lá Poxa Aqui o que? Por aqui não. Merda, como eu vou sair daqui? Fácil E aí, Enrico? Quanto tempo, meu jovem? Hoje eu estou sem o... Estou sem o meu suporte do... Estou sem o meu suporte do... Estou sem o meu suporte do... Certo Lá está ela! Ai! Mãe! Estou sem o meu suporte do... Ai! Ai! Aaaa... Chucas do sábio! Aqui! Ai! Deixa eu... Droga Já fazia... teve um tempo aí que eu tava... que eu tinha dado uma pausa já, mas aí eu voltei. Já tô quase no final aqui do The Last of Us. Tá, então vamos tomar cuidado agora, ó lá. Tiro na bunda... Ah, não! O cara saiu na hora! Sim, jovem. Eu não joguei ainda essa versão remasterizada. Não joguei a versão remasterizada. Eu tinha parado no Playstation 3. Eu tô jogando agora e ele é muito bom. Nossa, a escopeta é do tamanho dela. Meu, quem vier vai tomar uma escopetada, que nervosa. Ai! Fala! Vai levar! Vai lá! Ai! Não! Tá! Acho que agora acabou, né? Fletcher! Cadê? Vamos seguir o fluxo aqui, nossa jovem tá quente demais, eu tô até de abadá aqui ó, pra ver se resolve a situação, porque tá difícil doido Tô suando demais Tá, vamos ver se dá pra montar Oxi, não foi não Hum, não tá indo Tá, choveu Desse lado do alojamento Vai pagar por isso, vadiazinha Droga Caramba Vai Dá um tiro do escopeta Tome Errou Errou Porque eu só peguei os esquemas de atirar assim, só no final Só no final do jogo A gente fica o jogo todinho e só aprende a usar no final Acho que isso é mal de código Acho que isso é mal de código Pera aí jovem Pera aí jovem Pera aí Pera aí Pera aí jovem, só um minuto, só um minuto Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Por que sim? Pera aí Obrigado. Obrigado. O que é o Jimmy? Vamos continuar. Vamos continuar. Bora, bora voltar. Bora voltar? Certo Cadê? Aí pra onde que a gente tem que ir Subir não dá Lá está a saída Aqui, aqui é a saída Que droga Calma Tô te mandando viva Muito bem Muito bem Mãe Os caras são canibais É isso É isso mesmo Eu não lembrava dessa parte Como você está? Ótima Toma É Precisa comer Eu sei que está com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não, eu juro É só carne de viado Você é um animal Aham Você está julgando muito rápido Considerando que você e seu amigo mataram... Quantos homens? Espere um minuto Não tivemos escolha Ah, e acha que temos escolha É isso? Você mata pra sobreviver E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então Então você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga o seu nome Você está mentindo Segura aí, jovens Eu vou ter que pegar uma entrega aqui na portaria Só um minuto Então... Eu vou ter que pegar uma entrega aqui na portaria Eu vou ter que pegar uma entrega aqui na portaria Eu vou ter que pegar uma entrega aqui na portaria Eu vou ter que pegar uma coisa Obrigado. 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 Foi... R$650. É sim? Mano, a gente comprou uma mailanteada por R$700. Não tem a leve, mas tem um vibrador. Pera aí, agora eu vou Ixi, não Tava gravando Tava gravando É porque não dá pra dar pause É, não tem como na Twitch, né No... Olha, eu vou mudar o Wi-Fi pra assistir assim É, fechou Tamo junto Caraca, mano Ó, mano, tá tudo com essa cadeira E ó, a gente paga Ah, mas lá não dá pra você abrir Você paga o parcelado, você pegou a vista Isso, pega Não, só que aí, tipo Tinha cupom e 250 de cashback Por isso aí E aí Voltei, jovens Voltei, voltei Tive que dar uma pausa aí Pra socorrer um amigo Bora lá Bora pro final Ao contrário Eu estou sendo Muito honesto com você Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de que? De que pode se arrepender É corajosa É leal Depois E é especial Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie Que? Diga isso pra eles Ellie é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie Ellie Agora nós vamos resgatar a Ellie Agora nós vamos resgatar a Ellie Bora lá Isso, jovem Agora é hora de Resgatar a Ellie Cadê? Onde é que você está? Não tem Onde é que você está? Certo Vamos atrás a Ellie agora Bem, eu nem lembro pra onde ele foi Nem lembro mais Então, vamos descer aqui e seguiu o... Seguiu o... Uisting Me dê cobertura, eu vou avançar Vem Peraí, peraí Já era Ah, droga Ah, droga Ah, menino Acabou Tá, bora avançar Vai, mãe Bora avançar Tá, esse aqui vai primeiro Ai, mãe A machadada Toma Ai Não deixa ele pegar você Agora vai Eu vou botar fogo em todo mundo Eu vou botar fogo em todo mundo Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Esse aqui é Continue correndo Mas não vai Mas não vai Mas não vai Cadê? 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 Certo Certo Eu acho que ela descendo Ah, nossa Eu te peguei, imbecil Acabe com ele Segue ele Ah, merda Filho da Me solte Me solte Eu vou acabar com você O que você está? Mas que droga Espera aqui Espera aqui Agora A garota Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota Merda Preste atenção Se concentra aqui Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho A garota Ela está viva Ela é o novo mascote do David Vinte Na cidade Na cidade Agora você vai marcar ela no mapa E é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar Marca Marca É bem ali Pode ver Pergunte a ele Pergunte a ele Vamos Eu vou te falar Não estou mentindo Não estou mentindo Não estou mentindo Vai a merda, cara Ele disse que você queria Não vou te falar nada Isso mesmo Acredito nele Espera, espera Hora de acordar Vamos Solta Para Vai virar uma Eu avisei vocês Eu estou infectada Eu estou infectada Ah é? E você também Bem aí Arregaça a manga Olha só O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado, não é real Parece bem real pra mim Parece bem real pra mim Ai O que foi? O que foi? O que foi? É? O que foi? Eu preciso de uma Okay Cadê? Tá Oxi... Não tem caminho por aqui Eeeh... Não tem caminho Vou ter caminho, vou ter que voltar. O que é isso? O que é isso? Tem dois. Tem três. Vai, vou procurar por aqui. Vai, vou procurar por aqui. Vai, vou procurar por aqui. Vai, vai. Ai, mãe! Mãe! Droga. Tá. É, jovem. Mas eu acho que dá alguma coisa nele, não dá não? Tá, vamos procurar por aqui. Ó, tem dois. Vamos resolver isso. Depois podemos fazer uma reunião para votar em quem será o líder. Ah, vai mentir! Ai! Você vai pagar! Mãe! Ai! Ai! Vamos procurar por aqui. Separe-se. Filha! Vem! 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 Ah, tem mais um! Eu vou matar você, sua merdinha! Vou pegar! Caramba! Vamos lá! Respira! Cadê? E aí, Bonnie? Tranquilo, jovem? Acho que a gente está perto do final aqui do jogo, jovem. Cadê? Quanto tem que ir? Ai! Eu não vi esse! Ah! Ah! Eu não vi esse! Ah! 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 Onde que tem que ir nessa munganga? Ah! Ah! Eu não tinha feito live desse aí! Tá muito bom! O jogo do... The Last... Oh! Game Shattered! Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui na espera do Playstation 5! E eu tô afim de pegar aquele que é o... É... O legado dos ladrões! Dizem que tá muito bom a qualidade! Ah! Então! É que aqui... Ok! Aqui eu tô... Sem ela também! Eu tô... Tacando os negócios nos cabos e correndo! E usando a faca! Ah! Merda! Cadê? Ah! Onde ela está! Ah! Onde ela está! Tchau! Não tá me vendo! Tami! Lá vai! Certo! Cadê o próximo? Ó! Tem mais um ali na frente! Isso! Aí eu vou chegar... Eu tô zerando esse... E mais pra frente eu vou fazer o 2! Pra gente... Pegar a história completa! É... Isso aí é... É bom que economiza... Economiza munição! Vamos procurar! É só você pegar os caras separados! Entendeu? Deixa eles se separarem! Aí você consegue pegar um de cada! Isso poupa munição! Eu vou chegar aqui! Me dê cobertura! Toma! Ai! Não! Não! Tem mais um de tudo! Ai! Agora vem! Socorro mãe! Cadê uma garrafa? Eu preciso de uma garrafa. Ae, tijolo também serve. Tô fazendo o impossível. Ae, mãe! Vai levar! Aí, errei! Toma! Ae, agora sim, Doris. Acho que agora acabou, hein? Vamos lá! Vamos seguir o fogo aqui, né? Seguir o fogo, já que não tem um... Cadê? 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 Ah, não tem saída! É, atirar na perna também é uma boa, jovem! Só que o... Eu prefiro a garrafa, que a garrafa é na hora, entendeu? O cara já fica... Já fica... Fica inconsciente já e você só finaliza. Ai! Meu, vai dar ruim isso aqui. Peraí, eu acho que eu tô lembrando dessa parte. Vai aparecer um carinha aqui que... Que tem armadura, não é? Ou é um carinha ou é um monstro de armadura. Aí você pisa aqui nos negócios e ele vem, ó. Ai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Peraí. Bora. Certo. Vamos... Opa! Cadê? Bem, pelo jeito a gente... Cabinha só vai aparecer aqui quando eu tiver perto da saída. Quer apostar quanto? Tá. Aqui tem uma porta. Ai, mãe. Como você fez isso? Tá tudo bem? Não tem pra onde ir. Quer sair? Ai! Ai, doeu. Mãe! Mãe! Nenhum infectado luta tanto pra ficar vivo. Tá. Então o que, Ellie? Tenho que admitir. Você me enganou lá atrás. Por um segundo, você abalou minha perna. Tá, o cara pegou minha arma. O cara pegou minha arma, pegou tudo meu aqui. Vamos achar alguma coisa pra atacar nele. Vamos achar alguma coisa pra atacar nele. Bem, eu tenho uma faca. Será que dá pra pegar ele por trás? Tá. Olha, não tem tijolos, não tem garrafa por aqui. Pelo jeito eu vou ter que enganar ele. Pelo jeito eu vou ter que enganar ele e pegar ele por trás. É, eu vou ter que pegar ele por trás. É, eu vou ter que pegar ele por trás. Ellie! Tô aqui, doido. Ellie, vamos! Eu sei que você tá louca pra me dizer algo. Lá vai! Lá vai! Foi boa, garoto! Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua me surpreendendo. Ai! Ai! Que pena que você não... Ai, me viu! Tocau bem! Cadê a garrafa quando você precisa de uma? Certo, ele tá longe Certo, o cara tá longe Opa Ah, não, 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 droga Se você desistir agora, eu prometo que vou ser rápido Boa garrafa, não vai para você Ah, não bateu Eu apertei para golpear e não foi Tudo bem, não diga que não Aí está você Ai, socorro mãe Ai, doeu Ai Corre minha filha Ô mãe Certo Olha, isso foi uma mentira Isso foi uma mentira, porque ele estava do meu lado, eu apertei para golpeá-lo e ele não acertou Foi uma mentira Não tinha que ser assim, sabe? É, vamos de novo Você quis que fosse assim? Você Lá vai! Calma! Socorro mãe! E aí Tá, preciso de uma garrafa Um tijolo, alguma coisa Um tijolo Olha lá, olha o cachanceiro ali Ah, agora ele se esconde também Agora ele se esconde também Olha lá Ah não Que mentira, eu estava quietinho Tá, de novo Cadê o Caba? Ah, ele fica quietinho Certo Certo Olha lá, o cara está ali, ó Vou fazer o seguinte Eu vou pisar aqui nos cacos de vidro aqui, ó E me esconder, ó Aí Aí, agora ele vai vim Tô te vendo, otário Não tô vendo mais Meu, preciso de uma garrafa E aí 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 Agora vai ser dureza, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Mesmo esquema Opa Ele está aqui Ele está aqui Caramba, mano Ah O pior é que Eu tenho que surpreender ele Ai mãe Ele já está aqui Eu tenho que surpreender ele Só que é difícil Porque ele não se mexe Não tem nem Ah, que susto Droga Eu não vi esse infeliz Tá, de novo Mesmo esquema Piso aqui, ó Aí ele vai vir aqui Não Não, quer saber Eu vou ir atrás dele Agora, ó Ah, não Ele está aqui, ó Lá vai Não esperava por essa, né Não contavam com minhas túcias Certo Certo Vamos espalhar Vixe Isso é inútil Não enxergo nada Procure mais Se ela passar por aqui Temos que pegá-la Deveríamos estar protegendo o abrigo Tenha uma empurra Tome Tome Ai Atenção, idiota Morreu Ai mãe Ah, merda Ah, merda Sima, porra Ah 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 Machado é bom Ah Machado é bom Tome Ah 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 Cétera O que é isso? O que é isso? É, eu acho que só dá pra fazer três, jovem. Só dá pra fazer três bombas aqui, ó. Ele tá sem mal! Ah, tá bom! Mano! Tiro no saco! Bem, só falta mais um e ele correu pra lá, ó. Vou atrás dele. Esse aqui, ó, bota fogo. Tá com frio, doido? Toma! Certo. Aí tem mais um! Não, acho que isso é só rumor mesmo, hein, ó. Fake news isso aí. Toma, amigo. Camila! Cadê? Ah, mano! Ó, segue o caminho do fogo. É isso, segue o caminho do fogo. Boa ideia, jovem. Vamos poupar munição então. Tchau, nossa, estou zerado de tudo. Jogar COD, eu sou muito ruim para jogar COD. Só offline mesmo. Vamos lá. Eu sabia que você tinha coragem. Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Acho que não. Não é o seu estilo, né? Pode tentar implorar. Vai a merda. Não acha que me conhece? Deixa eu dizer uma coisa. Não, não. Não, não. Não toque em mim. Não. Muito bem. Sou eu. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Nossa, velho. Espera aí que baixou a pressão. Espera aí que baixou a pressão. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Eu morro, diabo. Eu pensei que a gente estava perto do final, mas acho que a gente nem está chegando. Eu queria olhar o outro lado... Ali! Você me ouviu? Não. O que? Olha, o hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Vamos. Tá sentindo essa brisa? Tem mais uma hora de lá. Um dia assim eu sentaria na varanda pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Nossa, tem um monte de coisa aqui. Não, é melhor um machado. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Certo. Eu sonhei que tava voando outro dia. Ah, é? É. Vamos, me conte. Eu, eu tava num avião cheio de gente. E todos gritavam e berravam porque o avião tava caindo. Então, eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Eu tentei usar os controles, mas... Obviamente, eu não sei pilotar um avião. E... Logo antes de cair, eu acordei. Eu nunca entrei num avião. Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos. Certo, olha lá o hospital. Que coidinho. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Certo. Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem, garoto. Bora. Será que em uma hora a gente zera isso aqui? Podemos cortar caminho por aqui, né? Eu sei que tem essa parte ainda. Tem a parte que o Joe e o Matthew Lowe que mata todo mundo. Só que eu não me recordo, Joe. Da história toda. Tá, bora subir aqui. Essa escada pode ser útil. Vem, fia. Agora ferrou. Cadê? É ali. É ali. O que? A escada. Vamos. Certo. Eu vou colocar aqui no chat, Joe. Ok. Coloquei aí, Joe. Ah, meu Deus. O que foi isso? Ali. Ali. O cara não consegue escalar isso aí, doido. Você tem que ver isso? O que foi? Que merda. Ah, girafa. Você está brincando. Cadê? Vamos, rápido. Nossa, não corre, velho. Que tristeza. Tá vendo isso? Olha. Não vou, não vou. O que você está fazendo? Tudo bem. Vem cá, vem cá. Ei, rapaz. Dá hora. Rápido, anda. Anda. E aí. Ah, que legal. Para onde ela foi? Ah, é aqui. Vamos, vamos. Devagar, menina. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Caralho, tem um monte. Veja essas coisas. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas não pode negar que a vista é boa. Tá bom, chega. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar para o Tony e esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos, de tudo o que eu fiz, não pode ser em vão. Certo. Olha, eu sei que você tem boas intenções, mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos, vamos para onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Certo. Acho que nós já chegamos aqui, Lola. Esse lugar me traz lembranças. De quê? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte. Havia... famílias destruídas. parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu... não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo o que você conhece. Sinto muito, Joel. Tudo bem, Ellie. Tá. Cadê a entrada aqui? Parece que é por aqui. Não, hein? Ih, caramba, me perdi. Me perdi, me perdi. Tá. Ah, acho que é por ali. Tem um busão aqui. E aí, Joel, eu tenho algo pra você. O quê? Toma. A Maria me mostrou isso e eu... roubei. Espero que você não se importe. Eu já vi seu pedido aqui, Joel. Assim que terminar a live, eu aceito. Beleza? Obrigado. E agora? Não é por aqui, então... Também é por aqui. Bem, só pode ser descendo. Ah, já cheguei aqui. Está a direita. Como assim? Eles estarão lá. Os vagalumes. Tenho certeza. Tá. Aqui a gente tem que andar pra caramba. Aqui, ó. A direita. A direita. Certo? Opa. Será que vai ter mais infectado por aqui? Ah, não, 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 não. Não vai aqui. Não. Me solte, seu desgraçado. Ai. Já que eu não tenho munição pra cá. Ai. Só sobrou isso aqui. Ah. 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 Acabou. Acabou. Acabou tudo. Ah. Acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Um minuto. Ah. Ah. Dani, ela vai. Agora vai. E aí. Que merda! Fica quieta Acabou tudo Certo, vamos... Vamos mudar de arma aqui, né? Certo Beleza Certo Agora parece tijolo pra caramba Certo Ah, não Ah 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 Nossa Ah 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 Tem toda a munição embora Vamos guardar essa munição de escopeta para o instalador Tem toda a munição que não tem defesa Não tem caminho por aqui Nossa, tem um aqui Eu não vi Não, não O vídeo fez muito barulho Não, não Certo Deixa eu estudar Ela voltou da onde? Ah, voltou daqui Vou ter que entrar aqui e pegar tudo de novo Ah, meu Deus São muitos Eu sei, vamos continuar Tchau 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 Quietinho 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 O bom é que se poupa a munição vamos ter que colocar a escopeta para matar os instaladores que não tem defesa bem, como eu não gosto de ser furtivo a gente vai chegar arrebentando a boca do balão já vamos lá, granada tem que atacar primeiro aquele lá, aquele que tem que ser atacado primeiro ah, não matou nenhum velho, não é possível olha, que lixo matou sim olha, que lixo Cuidado! Cuidado! Ah, não é? O que é que o cara fugiu? Mãe! Ah, de onde apareceu isso? Agora! Tá, arma pra longe Ai! Doeu! Nossa! Essa foi a headshot Eita, mas não morreu! Ah! 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 Uh! Matamos eles Acho que pegamos todos Acho que você tem razão Resistir e sobreviver Certo Certo A gente só vai chegar aqui no hospital e eu já vou parar Acha que pode colocar essa caixa pra baixo? Eu vou parar, chega por hoje Certo Certo Amanhã a gente continua Olhe pra baixo Certo Certo Amanhã a gente continua Caramba Caramba Vocês estão num diálogo aí Top sobre... Sobre guerra Eu não consigo acompanhar Espera aí Toma cuidado A água parece profunda Tá aí algo que podemos fazer no final O que? Você pode me ensinar a nadar? Beleza Estou do outro lado Tá bom Espera aí Vamos 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 Fique na beirada É mais raso aí Fique na beirada É mais raso aí A gente vai subir não? Mais uma porta emperrada Ok Ok Me dá o pé Ok Vamos Abra essa porta Tô 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 pressentindo o perigo e o caos Cuidado Falei? Tudo bem? Tô Ele me pegou de surpresa Cara, mal posso esperar pra essas coisas serem exterminadas A bancada Esse lugar parece bom Coldre já peguei Esse aqui já levei até o último Escopeta eu uso bastante Já acabou É que eu não estou explorando É que eu não estou explorando Por isso que não Tem muita coisa pra fazer Meu, que hospital da monganga é isso? Que não chega? Não chega Tá, pelo menos eu não tenho que deixar aqui não Ah, vou falecer aí doido Não, 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 não Não, não Não, não... Você conseguiu? Ok, vamos, vamos lá do outro lado. Vamos, suba. Ok, pronto. Já subi. Cuidado. Peguei você. Aqui ela sobe já. Ah tá, vai puxar a escada ali. Afasta-se. O que aconteceu? A droga da escada quebrou a parede. E agora? Eu vou dar um jeito. Tá. Eu acho que a gente tem que pegar isso aqui. Não. 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 Tanha. 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 Tinha. Tanha. Tanha. E aí, só que não tem nada aqui, né? Certo, eu vim por aqui... Virei pra cá... Eu já sei... Vou subir aqui, ó... Ah, não! Desfaça... Aqui, ó... Volta aqui... Lobe... Pega a escada de volta... Vai pro outro lado... Certo... Não! Não! Oh, doido... Agora vamos pra cá... Desce... Desce... Pega a escada... Meu, que rolê da bexiga... Só pra fazer isso aqui... Ah, entendi! Boa ideia! Que rolê da bexiga, velho! Que rolê tem que ir! Que rolê tem que ir tão fácil ativar... Novo! Ah, que rolê tem que... Novo! Abertura! Que rolê tem que ir! Ah, nossa! Amanhã tem mais, amanhã a gente faz mais, valeu aí mano, o Henrico, o Diego que tá aqui junto comigo, o Bonnie, valeu jovens por aparecer aí, já lavou a luta, já lavou a luta, estamos despedindo aqui pra gente ir embora, vamos embora? Sim, então vamos acabar com a live, Tchau pessoal, tchau jovens, até a próxima, amanhã tem mais hein, amanhã pode ser que a gente termine essa história aí, falou pra vocês.